Noite fria, dia quente, verão é com a gente Pouco cercado pelo cash, sempre um passo à frente Pouco cercado pela grana, faço a fama Quem que disse que eu não ia ganhar, cadê? Quem que disse que eu não ia vencer, cadê? Tô esperando você aparecer Tô no topo, fãs pedem autógrafo Tu vê minha cara na televisão E o pai pergunta quem que é esse cara Você responde que não é nada não Mentira sua Quem que tu olha na cara quando você chupa? Quem que tu perde mais tapa na mão? Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Noite fria, dia quente, verão é com a gente Pouco cercado pelo cash, sempre um passo à frente Pouco cercado pela grana, faço a fama Quem que disse que eu não ia ganhar, cadê? Quem que disse que eu não ia vencer, cadê? Tô esperando você aparecer E não aparece porque é medroso Zoom, zoom, zoom Olha o claco, claco Desce com o bumbum no meu relógio Desce com a bunda na minha cor Desce enquanto eu tô fugindo dos copos Desce quando tá comprando um do choque Desce com o bumbum no meu relógio Desce com a bunda na minha cor Desce enquanto eu tô fugindo dos copos Desce quando tá comprando um do choque Transcrição e Legendas Pedro Negri